E aí meus amigos, tudo já é com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu venho mostrar pra vocês o conteúdo dessas duas caixas que me chegaram aqui. Só pro canal não morrer, né? O canal tá fraquinho e tal, precisa de vídeos. Eu tô sem tempo e meio sem... Ideias aí pra vídeos novos. Então vamos fazer um pouquinho mais dos mesmos, né? Vamos ver o que chegou aí. Sei que vocês estão curiosos pra saber o que que vem nisso aqui. Então deixa o like aí, se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E lembrando, todos os itens daqui eu vou colocar à disposição pra venda, beleza? Pra você acrescentar aí na sua coleção, deixar ela gigante e cada vez mais bonita. Jóia? Vamos começar com o maior pacote, tá? Esse aqui foi um rapaz que entrou em contato comigo no Facebook. Me ofereceu um lote de itens, eu acho que era até da coleção dele. A gente negociou ali tudo certinho. E tá aqui, chegou hoje pra mim. Safadão, hein? Pedir pra ele também fazer o favor de embalar numa caixa de papelão. Porque gente, infelizmente, tem gente que só coloca só um papelzinho. Aí fica muito desprotegida a caixa. Esses dias aconteceu de chegar um videogame aqui assim e chegou quebrado. Complicado, então a gente tem que embalar bem protegido, tá? Pronto, tá aqui. E nós vamos testar esses itens também, tá? Vamos testar tudo em vídeo aí, aproveitar. Fazer aquele teste básico. Pronto. Tá aqui, ó. Bem embalado, hein? Com plástico bonito e tudo. Olha que show de bola. Vamos lá, gente, ó. Um controle, vocês já até sabem qual console que é, né? Pois é, o Nintendo 64. Chega de mistério. Veio dois controlezinhos. Cabo a V. Paralelo. Mais um controle. Zelda. Esse daqui é o Zelda Majora's Mask com a label holográfica. Esse carducho, ele... Eu acho que ele foi feito de um outro tipo de material, porque toda vez que você pega um cartucho desse aqui, ó, ele sempre tá ou rachado ou com algum quebrado. No caso, esse daqui tá com esse, ó. É muito frágil o material que é feito esse cartucho. Ele não é label holográfica, tá? Tem uma label holográfica. Parece aquele estazo mágico. Uma versão dessa Zelda aqui, mas esse daqui não é. Ixi, tá tudo embaladinho, ó. Turok. Não dá pra ver aí, mas é Mario Kart. Mario Kart. Ó, o rapaz embalou uma por uma. Olha o cuidado. Legal. Fórmula 1. World Grand Prix. Mortal Kombat Trilogy. Ó, jogaço, hein. 007. Golden Knight. Esse daqui é o Mystical Ninja. Mystical Ninja. Eita, vai demorar o vídeo assim, né? Zelda. Zelda Ocarina of Time. Bonitinho. Cartuchinhos coloridos temos aqui também. Tem a galera que gosta dos cartuchinhos coloridos pra colecionar. Ó. Raimem 2. Show de bola. Próximo. A Bug's Life. Gente, se você estiver ouvindo aí barulho de galinha. É que eu deixei aqui, ó. O Zelda Ocarina of Time aí. E tá as galinhas do jogo gritando de fundo, tá? Banjo Kazooie. Jogão, hein, gente. Banjo Kazooie. Divertido pra caramba. International Superstar Soccer 98. Valterramas. Ó. Esse aqui, pra quem jogava nos fliperamas, hein. Nostálgico. Cruising World. Ó, esse é o Cruising Waysay. Joguinho de corrida, né? De carrinho lá dos fliperamas. Missão Impossível. Cartuchinho preto. Tem mais aqui, hein. Ó, Resident Evil 2. Resident Evil 2. Mario 64, né? Não pode faltar também. Não pode faltar também. Mario 64. E tem mais coisa aqui, ó. Tem a fonte. Vamos ver se é a fonte original. Porque eu tô sentindo leve demais. Não, fonte original. Fonte original e bivolt ainda. Só de você olhar pra cá, ó. Pra esse plugzinho aqui, ó. Você já sabe que ela é bivolt, tá? Quando ela tem aquele plugzinho achatado, ela é só 110 volts. Acabo a ver. Ô, RF, desculpa. Alguns memory cards. Pra quem não sabia, tá? 64 ele tem memory card. Tem vários jogos que exigem o memory card. E aqui ele se chama controller pack. Você encaixa no controle isso aqui, ó. Eita que as galinhas tá com tudo hoje, hein. Rapaz. Vamos lá. Isso aqui eu chamo de feriado de domingo. Hoje em dia não tem necessidade disso aqui, ó. Não serve pra nada. É um feriado de domingo. Isso aqui é um adaptador. Vamos ver se ele vai focar. Ó, isso aqui é um adaptador pra RF, gente. RF é pra você ligar lá na antena. É muito... Não é muito cômodo. A imagem não é boa. Então pra você ter uma imagem melhor, só usando o cabinho AV mesmo aqui, ó. Pra você ter uma imagem boa. Beleza? Olha, mano. Caramba, esse item aqui tá cada vez mais sumido, hein. Não sabia que vinha com esse item, ó. Expansion pack. Expansion pack. Eu estava sem, hein. Uou! Ó, no cu. Jurássico isso aqui, hein. Pra você fazer vibrar o controle do Nintendo 64. Beleza? Esse aqui, ó, se chama Ramble Pack. Ramble Pack. E por último, o console, né. Vamos ver como é que ele tá aqui. Modelo americano. Você consegue ver por aqui, ó. Deixa eu dar um foco. Ó, USA. Modelo americano. O que que significa um 64 com modelo americano, Edu? Significa que você vai poder colocar jogos japoneses nele. E ele vai funcionar ou todos ou a maioria, tá? Vamos considerar que a maioria, beleza? Porque o Nintendo 64 nacional gradiente, ele tem restrição pra alguns jogos japoneses, tá? Já vamos abrir a próxima encomenda. Mas antes, vamos testar aqui o Nintendo 64. Eu já conectei na minha TV. E eu gosto de testar sempre com o Mario 64. Por quê? Porque com o Mario 64, você consegue mais ou menos estipular quantos por cento está o analógico do Nintendo 64. Vamos ver aí por que que ele tá pegando. Lembrando que esses videogames antigos, né, não é sempre de primeira que ele vai funcionar. Então, você tem que fazer os esqueminhas na fita, né. Eu costumo sempre fazer isso, ó. Eu tiro e coloco várias vezes. Ele vai dar uma limada, né, na fita. E depois eu ligo. Não funcionou? Aí você desliga o videogame, ergue um pouquinho a fita de um lado. Não funcionou de novo? Opa, funcionou. Tá vendo? Todos esses videogames antigos são assim. Às vezes a gente se esquece, né, desse negócio. Direto vem gente e fala, ô, você me vendeu lá, tá o videogame, chegou aqui e não tá funcionando. Aí eu falo, você tem que dar aquela insistida na fita, que seria isso. Beleza? Então aí, ó, funcionando certinho. Eu vou tentando entrar no jogo. Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês o que que veio nessa encomenda aqui. Esse daqui foi um rapaz que fez uma negociação comigo. Ele me ofereceu um lote de jogos de Super Nintendo. E ele me enviou pra eu depois pagar ele, né. Pra você ver a confiança, né. E chegou ele aqui, agora eu vou testar, né, ver se tá tudo certinho e tal. E aí já vou, eu faço o famoso Pix. Famoso Pix pra ele. Bom, enquanto isso, ó. Aqui dá pra você ver, ó. O analógico tá bom, ó. Quando você põe pra cima aqui, ó. E ele corre, o analógico tá bom. Só tá um pouquinho mole, né, normal. Porém, totalmente funcional. Depois de testar melhor, né, apertar cada botão. Cada botão ele faz uma coisa aqui, ó. Beleza? Mas, é assim que eu costumo testar o analógico do Nintendo 64. Vamos lá, vamos abrir essa caixa. Ah, outra coisa também, gente. Outra dica, hein. Quando você pegar o Nintendo 64, você sempre deixa ele mais ou menos uma hora com o jogo ligado. Porque existe um defeito, né. Um dos poucos defeitos do Nintendo 64, que ele é muito durado. Existe esse defeito de que... Você liga o videogame e ele fica ali mais ou menos uns 10 minutos, 5 minutos, aí ele congela. Entendeu? Então, pra gente ver se ele tá com esse defeito, é bom você deixar aí pelo menos uma hora ele funcionando. Bom, vamos lá. Esse rapaz que me passou esses itens, ele tinha locadora. E ele fechou. Infelizmente, por causa de assalto, né. É complicado você trabalhar com games. Eu, infelizmente, fui assaltado também quando tinha minha lojinha de games. Isso que fez com que eu partisse pro mundo online, né. Que eu parasse de vender presencialmente. Então, ele teve muitos problemas com assalto. Ele fechou a locadora dele. E agora ele tá passando umas coisinhas, ó. F0. Eu tenho 90% de certeza que é original. Timão e pumba. Paralelo. Ó, pra você ver como que era locador antigamente, ó. Ele tinha essas travinhas aqui. Que era pra galera não abrir e trocar o chip, né. Existia isso daí, né. O pessoal alugava, pegava ali um chipzinho velho, zoado. Um joguinho bem bosta, ou então um jogo queimado. E trocava. Ó. Papaleguas. Vinha dos poucos jogos, tá. É... Popping... Popping alguma coisa. Esse aqui eu não manjo. Parece ser o Pitfall. Esses são paralelos, viu. Street Fighter 2. Prince of Persia. Soccer Shotout. Não curto. Futebol. Letal Inforces. Aqui dá pra você jogar com a pistola. Super Soccer Champ. Mais um de futebol aí. Pit Fighter. Não curti esse jogo não. E tem mais dois aqui que parecem ser originais, tá. Tenho mais ou menos um 90% de certeza. Ó. O Stanley Cup. Stanley Cup. E... Aqui eu imagino que é a cereja do bolo. Side Pocket. Original. É a primeira vez que eu pego esse jogo. Original. Primeira vez, hein, gente. Que legal. Bom. Então esses daqui foram os itens, tá. Eu vou testar cada um. O Mario já tá dormindo. Vou testar cada um aqui em off. Mas tenho certeza que estão todos funcionando. Porque o pessoal que mandou esse daqui pra mim, né. Eles são responsáveis e falaram que tava tudo funcionando, né. Eu só vou ter o meu teste aqui pra ver se... Pra comprovar mesmo. Então se você se interessar por qualquer coisa, meu WhatsApp está na descrição, meu Instagram também. Manda mensagem lá que a gente tenta negociar da melhor forma, tá. Da melhor maneira. Beleza, gente? Um forte abraço aí. Sigam aí nas outras redes sociais e a gente se vê nos próximos vídeos. Lembrando que toda quinta-feira tem live às 8 horas da noite de vendas de videogames, tá. Vou retomar as lives mais pra frente de jogatinas também. Beleza, gente? Um forte abraço aí. Bom fim de semana. Tchau.